O presidente francês Nicolas Sarkozy participou este domingo num mega comício destinado a marcar a dinâmica da campanha para a próxima eleição presidencial. Perante milhares de apoiantes em Villepante, nos arredores de Paris, o presidente candidato deixou uma promessa de uma regulamentação proteccionista das pequenas e médias empresas. A França vai exigir que uma parte dos mercados públicos seja reservada às PMEs e, ao fim de um ano, não progredirmos ao nível europeu, a França aplicará unilateralmente a sua própria Carta das PMEs até à conclusão das negociações. O objetivo é, segundo Sarkozy, criar um Buy European Act, à semelhança do que existe nos Estados Unidos, para que as empresas beneficiem do dinheiro público. Para o correspondente do jornal New York Times, em Paris, Nicolas Sarkozy está deliberadamente a posicionar-se à direita para garantir os votos dos eleitores que poderão fugir para Marine Le Pen. Até agora, a candidata populista do Front National surge em terceiro lugar nas sondagens, com cerca de 17% das intenções de voto dos franceses, uma porcentagem alimentada por muitos descontentes do sarcosismo. A menos de um mês e meio da primeira volta das presidenciais, é o socialista François Hollande quem recolhe a preferência dos eleitores, mas há ainda muito caminho a percorrer pelos candidatos.